Olá gente, hoje eu estou aqui para mais um vídeo do meu canal e hoje eu vou para o EcoZooow Então deixa o seu like, se inscreve no canal e se inscreve no canal Chegou, meu seu sol! Chegou, chegou, chegou! Não! E aí? Chegou? Sim! Olha lá, o balde vai cair, olha! Olá gente! Oi! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! O que é isso? 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 O que é isso?